Sejam bem-vindos ao curso sobre Spring Boot. Nesta aula, nós vamos abordar o que é o Spring Boot e quais os principais tipos de problemas ele resolve para nós. Eu sou Rodrigo Peleias e vou ser o seu instrutor. Nesta aula, nós vamos tratar sobre três grandes subjetivos do Spring Boot. Inicialmente, vamos descrever o que é o Spring Boot e quais os principais tipos de problemas ele veio para resolver para nós. Logo em seguida, nós vamos abordar sobre o Auto Configuration. O Auto Configuration é um importantíssimo recurso que está por trás de toda a magia do Spring Boot. E também é um dos responsáveis por entregar a grande produtividade que o Spring Boot entrega para nós. E vamos finalizar a nossa aula falando sobre o FATJAR e o UBERJAR e o porquê ele é importantíssimo para simplificar o Build e o Deploy de aplicações desenvolvidas com o Spring Boot. Para o bom desenvolvimento dos projetos desta aula, são necessários alguns requisitos básicos. Todos os projetos são desenvolvidos com a versão do Java 8, porém podemos utilizar versões superiores. Utilizamos também o gerenciador de dependências para fazer Build, Deploy, empacotar, rodar teste das nossas aplicações. Para isso é necessário o mailing na versão 3.5.2 ou versões superiores. Todos os projetos exemplos estão desenvolvidos na IntelliJ IDEA Community Edition, a versão gratuita do IntelliJ. Porém, você pode utilizar a sua ferramenta favorita para fazer o desenvolvimento dos seus projetos. E, acima de tudo, ter muita vontade de aprender e compartilhar o conhecimento com a galera da Digital Innovation One, do seu trabalho, do seu grupo do Facebook e de todas as formas que você preferir. Nesta primeira parte, nós vamos abordar sobre o que é o Spring Boot e quais os principais tipos de problemas que ele veio resolver para nós. Lembra que lá, quando nós desenvolvemos os nossos projetos com o Spring Framework, tínhamos que colocar as dependências do Spring MVC, do Spring Data e fazer toda a configuração manual? Pois é, tínhamos toda aquela configuração de, além de configurar todo o container do Spring, declarar todos os bins, seja via XML ou via anotação de Java, também tínhamos que declarar toda a configuração do Spring MVC, principalmente outros arquivos relacionados a ele. No caso, configurar o Dispatcher Servlet, que é o primeiro servlet que ele recebe a requisição, e aí fazer o redirecionamento para os controladores do Spring MVC. Isso era feito tanto no arquivo web.xml quanto no Spring Bins MVC, onde nós configurávamos todos os bins controladores do próprio Spring MVC e também o seu view resolver. Quando queríamos adicionar alguma dependência de banco de dados, tínhamos que fazer toda a declaração de todo o data source do Spring, também seja em XML, seja em arquivo de configuração e também todo o seu controle transacional. Com isso, tínhamos aí muito tempo gasto em configuração. Nós perdíamos tempo de valor que poderíamos estar trabalhando em features para o nosso cliente e melhorias para o nosso código, simplesmente gastos em configuração. Consequentemente, tínhamos aí a perda de foco em valor, entregar realmente o que era importante para nós. Com isso, surgiu o Spring Boot. Ele surgiu de uma história muito curiosa lá em 2012, porém o histórico dele foi muito antes para nós. Na verdade, um desenvolvedor lá na Spring Source, ele abriu um ticket no Gira, ou foi uma ferramenta semelhante, onde ele dizia, eu gostaria de criar uma ferramenta onde ela facilitaria todo o setup e toda a configuração do Spring para mim. Com isso, veio dessa demanda, surgiu a primeira versão do Spring Boot lá em 2012. E qual é o grande objetivo do Spring Boot? Simplesmente, facilitar o setup de projetos Spring para nós. Veja que o símbolo principal do Spring Boot é como se fosse um botãozinho de ligar e desligar. E ele justifica isso, porque basicamente nós fazemos o setup dos projetos e ele automaticamente já faz a execução para nós. Com isso, nós não temos necessidade também de criar arquivos de configuração. Lembra aqueles arquivos de configurações que nós mencionamos sobre configurar dispatcher server, de Spring Bings, Spring MVC, enfim, de todos os frameworks que englobam o ecossistema do Spring? Pois é, com o Spring Boot, simplesmente ao adicionar uma dependência, já é feita toda uma auto-configuração inicial para nós. Com isso, nós temos um foco maior em produtividade. Nós ganhamos mais tempo e desenvolvemos mais valor para os nossos times e, consequentemente, também para os nossos clientes. E também vamos entregar maior valor para eles. Nós vamos ter mais tempo para fazer o trabalho em features que realmente agreguem valor ao negócio para nós. E aqui também, nesta parte, tem aí um desenho de todo o ecossistema e aonde do Spring e aonde entra o Spring Boot para nós. Veja aqui, aqui na base da nossa imagem, nós temos tudo o que engloba o Spring Framework. A parte de web, de data, de orientação, aspectos, o Spring Core. E dentro de todos os projetos do Spring, nós temos as dependências Spring Security, Social, Spring Data. E o Spring Boot, ele roda em cima de todos esses projetos. O porquê que o Spring Boot, ele está em cima de todos esses projetos? Como ele vai estar em cima de tudo isso e vai fazer toda a interpretação de todas as dependências do Spring para nós? Bom, inicialmente, ele resolve outros problemas para nós também. Primeiro, que é a produtividade, aonde nós temos simplesmente o setup que é muito simples do projeto. Nós podemos fazer o setup, tem uma ferramenta que é o Spring Initializer. Nós podemos tanto fazer via web, quanto na nossa IDE favorita. Se nós entramos no site do Spring Initializer, ele basicamente vai dar uma tela, onde nós vamos selecionar algumas opções, se desejamos um projeto Maven, com a linguagem Java, o gerenciador de dependências que nós mencionamos, o Maven ou o Gradle, e escolher todas as dependências que vão englobar o projeto Spring Boot para nós. Nós vamos baixar e ter este projeto pronto para execução para nós. E com essas dependências, nós vamos ver que é muito interessante. As maiores dependências do Spring Boot são arquivos chamados starters. Veja na imagem que nós temos aqui o Spring Boot Starter Web, aonde ele engloba outras dependências para nós, que é o Spring Boot Starter Web, Web MVC, ou seja, todas aquelas dependências que nós tínhamos que adicionar separadamente, fazer aquela combinação na mão em projetos anteriores ao Spring, o Starter já dá de presente para nós. E com isso, ele dá de presente outras dependências, até chegando ao recurso de autoconfiguração, que faz toda a magia do Spring Boot para nós. Também temos aí uma execução muito simplificada dos nossos projetos. Cara, basicamente nós podemos fazer o Spring Boot sem executar um servidor de aplicação. Lembra gerar aquela opção War para nós, onde nós tínhamos que fazer o deploy e a configuração dentro de um Tomcat? Com o Spring Boot, nós não necessitamos fazer. Se quiser, ainda podemos fazer. Este recurso nós vamos ver na última parte da nossa aula deste curso. E também algo que ele deixa muito simples para nós são configurações. Configurações de banco de dados, de segurança, outras configurações também de log. Ele é centralizado em um outro único arquivo chamado de application.properts. Ele pode ser no formato .properts ou formato YML. E nós basicamente, de uma forma declarativa, configuramos de uma forma muito simples as nossas configurações. O restante, o Spring Boot resolve para nós. E, consequentemente, nós temos um tempo maior em valor. Veja só que interessante tudo o que o Spring Boot faz para nós. Desde o setup simplificado, da auto-configuração de recursos e do deploy facilitado, sobra tempo para valor. Com isso, nós vamos desenvolver de uma forma muito mais simplificada e entregar muito mais e, consequentemente, até em menos tempo para o nosso cliente. Para fechar a primeira parte desta aula, nós vamos fazer aqui um exercício juntos, onde nós vamos colocar na prática todas essas partes que nós introduzimos na nossa aula. Nós vamos fazer a criação de um projeto aqui na ferramenta do start.spring.io, que é o utilizado do Spring Initializer. Vamos importar o projeto na nossa IDE favorita. Aqui eu vou utilizar o IntelliJ, conforme mencionado no início da aula. Nós vamos adicionar uma dependência aí no nosso arquivo .xml. Vamos criar uma simples classe e executar o projeto através aqui do nosso terminal. Logo, posso digitar no nosso browser o endereço start.spring.io. Veja que nós temos à nossa disposição a página do Spring Initializer. Conforme mencionamos nos slides anteriores, nesta página nós conseguimos fazer o setup de uma forma muito simplificada de um projeto Spring Boot e iniciar já o seu desenvolvimento. Veja aqui que na página nós temos à disposição algumas importantes informações, desde o tipo de gerenciador de dependências, a linguagem de programação que desejamos desenvolver. Veja que com o Spring Boot nós podemos desenvolver, além da linguagem Java, outras linguagens que rodam na JVM, como o Kotlin e o Groove. Podemos também selecionar a versão do Spring Boot e também digitar aí as informações, como o grupo, o artefato e também selecionar dependências. Bom, aqui como vamos manter alguns valores padrões, primeiro vamos manter o Maven, vamos gerar um projeto com o Maven. A linguagem vai ser a própria Java e a versão do Spring Boot vai ser a última versão estável, que é a versão 2.1.9. Bom, outra informaçãozinha que a gente vai alterar aqui é o nosso grupo. Nós vamos digitar com ponto digital innovation one e o artefato vamos digitar como Spring Boot. Legal? Bom, na última opção de seleção nós temos a parte de dependências. Aqui vamos ver que tem um autocomplete, onde simplesmente vamos digitar web, vamos adicionar a dependência web. Basicamente, essas dependências que nós adicionamos nesta página são as dependências referentes aos starters do Spring Boot. Conforme mencionamos, os starters adicionam um conjunto de dependências, tanto dos frameworks do Spring, neste caso o Spring Web, o Spring MVC, vai adicionar todas as dependências do Spring MVC, bem como as suas configurações, automaticamente através do Auto Configuration, onde ele vai fazer toda a configuração e todo o setup do Spring MVC e deixar pronto para o desenvolvimento para nós. Bom, após fazer todas essas seleções, nós vamos clicar neste botão verde Generate e automaticamente o projeto é gerado para nós e ele é feito um download para a nossa máquina através de um arquivo compactado. Vamos agora descompactar este arquivo. Eu salvei aqui na minha pasta de downloads da minha máquina. Eu vou descompactar aqui todo o projeto. Veja que ele já está todo descompactado em um diretório, pronto em uma estrutura de projeto para nós. E nós vamos importar o projeto aqui no IntelliJ. Vamos abrir aqui a página inicial do nosso IntelliJ Community. Estamos utilizando a última versão, que é 2019 2.3. Aqui nós vamos clicar em Open. Vou abrir a pasta de transferências. Vou selecionar em cima do diretório descompactado. Apenas selecionar em cima do diretório e abrir. Ao abrir, ele automaticamente já vai detectar um projeto Maven para nós. E o IntelliJ já importa direto o projeto para nós e importa todas as dependências referentes ao Spring para dentro do IntelliJ. Bom, aqui temos toda a estrutura do nosso projeto. Vamos dar uma olhada rápida. Veja que é uma estrutura toda de um projeto gerenciado pelo Maven. E aqui no nosso arquivo pom.xml, ele automaticamente já adiciona para nós o artefato do Spring Boot Starter Web. Que é o arquivo que nós mencionamos, que é o Starter. Que ele já agrupa todas as dependências aí referentes para executar tanto o Spring MVC. Ele adiciona inclusive para nós um servidor de aplicação embarcado. No caso, um container, o Tomcat. E também outras dependências importantes, como dependências do Spring Boot e do Auto Configuration. Para configurar o arquivo XML e aquele arquivo do Spring Beans.mvc. Ele já faz tudo automaticamente para nós. Por padrão também já é adicionado aí uma dependência para fazer testes unitários com o Spring Boot. E aqui já temos o projeto pronto para desenvolvimento. Ao expandir aqui Source, Main. Vamos clicar aqui na pasta de recursos. Veja que temos o arquivo Application.Properties. Onde nós adicionamos todas as dependências de configuração aí do nosso projeto. Desde informações de banco de dados, portas que desejamos rodar o nosso servidor. Habilitar, desabilitar logs e adicionar outras ferramentas também. Vamos abrir aqui a parte de Java, de código fonte. Veja que o arquivo principal do Spring Boot é simplesmente uma classe como o Main. A partir dessa classe Spring Boot Application, veja que ele tem o método PublicStaticVoidMain. Onde ele basicamente vai ser o ponto de entrada para executar uma aplicação Spring Boot. Veja aqui anotando a nossa aplicação com essa anotação, arroba Spring Boot Application. Automaticamente ele já detecta a nossa... O Spring Boot já detecta para nós que este é um projeto já do próprio Spring Boot. Legal? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente desenvolver um Hello World simples. Legal? Então aqui na pasta, vamos clicar com o botão direito, aqui no nome do nosso pacote. Vamos digitar New Package e vou chamar ele de Controller. Aqui em cima do Controller, nós vamos digitar New Java Class. Vamos selecionar uma classe e vamos chamar de HelloController. Legal! Foi criada uma classe. E aqui na nossa classe, para marcar que ele é um controller que vai retornar somente texto, nós vamos utilizar a anotação arroba RESTController. Esta é a anotação básica do Spring para a web, onde ele vai identificar um controller como REST. E aqui dentro nós vamos criar um método simples. O nosso grande public string, HelloMessage. Onde nós vamos retornar uma mensagem, HelloDigitalInnovation1. Legal! Onde basicamente, conforme nós acessarmos o browser, nós vamos acessar da porta localhost 8080 e ele vai retornar para nós esta simples mensagem. Para ser possível retornar esta mensagem através do browser, nós precisamos mapear uma operação REST, num GET. Aqui então nós vamos selecionar GETMAP. Vamos colocar o valor padrão aqui como barra, ou seja, toda vez que a gente acessar o localhost ou 2.8080 ou 2.8080 barra, automaticamente vai mapear para retornar este HelloMessage para nós. Legal! Bom, agora nós vamos fazer a execução. Nós vamos executar direto do nosso terminal. Aqui nós estamos na pasta de download, se eu for dar um LS, eu vou entrar na página Spring Boot. Legal! Nós vamos executar o nosso projeto a partir da pasta raiz do nosso projeto. Veja aqui onde está o arquivo .pon.xml, onde ele está mapeando todas as dependências do Maven, nós vamos fazer a execução do nosso projeto. Então vamos digitar simplesmente MVN de Maven, Spring-boot 2.run. E aqui vai executar o projeto para nós. E aqui vai executar o projeto para nós. Legal! Aqui nós podemos ver que ele já subiu na porta 80, aqui para nós o Spring-boot. O Tomcat que ele é embutido dentro daquela dependência do Starter Web, ele automaticamente já inicializa para nós e o projeto já está disponível na porta 80. Vamos aqui, vamos abrir o novo diretório, localhost 8080. E aqui nós temos Hello Digital Innovation One. Veja aqui de uma forma muito simples, sem setup nenhum de arquivo .xml, nenhum de arquivo de Dispatcher Servlet, nenhum de BIMS, nós temos um projeto pronto para o nosso desenvolvimento. complete no powiedzieć d trabalho . . . . . Abertura